O que é a menina? É a menina! É a menina! Você diz que é bonita, você diz que é a bossa É a verdadeira. Oúúú Oúú uú Que não ougrim muito Oúúú Oúú Que não ougrim muito É uma sorte, é uma sorte, é uma sorte, liberdade! Vai acabar com os seus dentes do mundo! Évam, 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 évam! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Évam, 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 évam! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem feio! Vem feio! Vem feio! Vem feio! Vem feio e fazer o punto, né? O que é isso? 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 O que é isso?